Vai Arrasando o meu mundo Vai Vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar Vai me trocar Por uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Por uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Esse pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar Como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar Vai me trocar Vai me trocar Por uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Vai me deixar Vai me deixar Vai me trocar Por uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura